O meu santinho Vem cá, Rosinha, anda com o teu fredo Vem, não tenhas medo, dá-me a tua mão Vou-te a mandar com o meu alho Vou até pedir-se a cor ao teu São João Se me quiseres para ti o maridinho Dou-te um cabritinho e umas sardinhas assadas Dou-te o vaso, um manjerinho, um toalho e um martelinho Para dar umas marteladas Olho de um cheirinho mais seleto Manda a tristeza para o teto Andra para a boa com a baralha Vem, não tenhas medo, dá-me a tua mão Anda daí minha florzinha A tua mão na minha Que hoje é São João Bota a placa a dizer fechado Anda aqui para o lado Do teu marmanjão Hoje o café vai estar encerrado Sou teu namorado Quem vier fica lá fora Não há nada para ninguém E o amor vai-nos embora Ai, credo cruzes ao marido meu O que é que te deu para ficares assim? Tens a certeza e é tão um negócio Olha que eu não posso, já nem estou em mim Vou-me arranjar, vou tirar a bata Eu ponho a gravata Hoje é festa, pois então Meu amor, dá-me beijinhos Vamos muito agarradinhos Para a noite de São João Oh, e outro cheirinho mais seleto Manda a tristeza para o teto Andra para a boa do caralho Vem, não fiz-te estar mal do caralho Que eu quero em ti de São João E assim me dão mais uma talha Oh, e o teu cheiro mais seleto Manda a tristeza para o teto Andra para a boa do caralho Vem, não fiz-te estar mal do caralho Que hoje é noite de São João E assim me dão mais uma talha E assim me dão mais uma talha E assim me dão mais uma talha